De acordo com a polícia militar, na noite de sábado, a guarnição da ronda ostensiva com apoio de motocicletas ROCAM encontrava-se em ronda ostensiva no bairro Vila Rica, mais precisamente na PA 160. Os policiais se aproximaram de dois homens em atitudes suspeitas. Eles estavam em uma moto. Ao perceberem a presença da PM, os dois homens empreenderam fuga em alta velocidade com o veículo. Durante a fuga, os homens entraram nesse matagal que fica bem atrás do cemitério Jardim da Saudade. Os policiais adentraram no mato com o veículo quando foram recebidos a tiros pelos criminosos. A polícia teve que revidar a agressão injusta atirando contra eles. Ao perceberem que um deles havia sido alvejado pelos disparos, os policiais cancelaram a busca pelo outro elemento que conseguiu fugir. A guarnição ainda socorreu o homem alvejado, mas Clayson Batista Furtado, de 18 anos, morreu a caminho do hospital. Com ele, os policiais encontraram um simulacro de arma de fogo. Já o segundo elemento, ainda não identificado, portava uma arma de fogo que possivelmente seria um revólver calibre .38. O mesmo chegou a efetuar vários disparos contra a polícia. A moto que estava com a dupla era fruto de assalto, realizado por eles no bairro Cidade Nova, na noite do dia 12 deste mês. Eles passaram, atravessaram a rua, eu diminuí a velocidade e eles, quando viraram para mim, já foram com arma. Eles estavam a pés, então? Pés com papelão na cabeça, eu até me confundi pensando que era o franelinho. O bandido é uma mina, quanto mais tira, mais aparece. Isso, graças a Deus, que aconteceu, é recuperar a minha, mas tem muitas que não vai recuperar. Porque o dia que eu vim fazer a ocorrência aqui, tinha uma fila aqui para fazer a ocorrência de moto também. E é grande. E quando consegue recuperar uma, é parabéns para eles, é um bom trabalho. Obrigada.